Olha aí, começando o nosso Manhã da Gente de Hoje, e hoje é segunda-feira, e não tem de ser um dia chato, gente, tem de ser um dia bom, né? Se começarmos com a atitude certa, fazendo as coisas certas, tudo vai dar certo, e é verdade. Sabe por quê? É verdade que após um fim de semana, custa muito ter, né, de acordar pra mais uma semana de trabalho. Todo mundo fica, ai, segunda-feira, que dia chato. Que dia chato o quê, gente? Que dia maravilhoso, né? Pra você poder acordar, sair pra trabalhar, né, tá aí agindo, né, tendo vida. Isso é que é bom. E ainda assim, é quando estamos batalhando também perante o nosso esforço, que as maiores vitórias, elas acontecem em nossas vidas. Então, sinta aí essa motivação de poder lutar com seus objetivos pessoais e também profissionais. E acredite que será possível, sim, concretizar em breve, né, todos os seus sonhos. A gente tem um sonho, cada um tem o seu sonho, e a gente quer realizá-los, né? Então, a gente tem que procurar batalhar, correr atrás deles todos os dias. Então, vamos embora, começar a nossa semana, que você tenha uma ótima semana, né, de muita paz, de muito amor, de muito Deus na sua vida. E comece sempre com o pé direito. Nada de ficar falando mal da segunda-feira. Segunda-feira é boa de maio, terça também, quarta, quinta. Enquanto a gente tiver vida, a gente tem que dar só glória a Deus, ao Senhor, por estarmos aqui, nesse dia, né, nessa segunda-feira, acordando e indo pra luta, pra batalha, tá bom? Porque tem muita gente que não tem aí seu emprego, e tá aí em busca, e não tem, e você tem. Então, só dê graças ao Senhor, tá bom? Bom, vamos lá.